Olá, bom dia! Quinta-feira, 11 de abril de 2019. E a gente começa o Bom Dia News aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E a gente começa o Telejornal de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu Jornal Dia. Campanha da vacinação contra a gripe deve levar mais de 230 mil teresinenses às salas de vacinação. O processo de ocupação de Teresina ignora afluentes e impõe as comunidades em risco. E em política você vai conferir, prefeitos do Piauí se reúnem com a bancada federal e pedem apoio. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal Dia. Líder, credibilidade. Ontem completou 100 dias da gestão do governo Bolsonaro e também 100 dias da quarta gestão do governador Wellington Dias. E a gente foi às ruas para saber como a população avalia as gestões. O resultado você confere agora na reportagem de Zan Viana e Ednaldo Rodrigues. Os administradores do Brasil completam hoje 100 dias de gestão. O mandato do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, tem sido marcado por uma série de polêmicas. Viemos às ruas saber das pessoas o que elas acham desse início de mandato. O presidente tem cumprido com o que propôs. Elas aprovam ou desaprovam esse início de gestão? Nossa, horrível. Está acabando com a gente que trabalha praticamente com a presidência. Rapaz, a gente esperava mais, né? Mais do presidente. Principalmente em relação à educação, que a gente vê que está muito precária hoje em dia. Maravilha. O homem lá, pelo menos essa palavra, honesto ele é. 27 anos de vida pública, estão fazendo um varreduro no nome dele e não encontram nada. Está ótimo, está ótimo. Não tenho o que falar dele, não. Para tudo mesmo, porque ele está começando agora. Vamos dar um tempinho para ele, pelo menos de um ano. Desaprovo, com certeza. Não está cumprindo nada. Por que não está agradando ao povo brasileiro? Eu não estou achando nada de vantagem nenhuma o que ele está fazendo. Porque ele se acha que fala alguma coisa, que vai falar alguma coisa, mas está pior do que o Lula. Nesses 100 dias de gestão, ele conseguiu cumprir mais coisas do que a Dilma e o Temer. Então, acho que é um ponto positivo para ele, né? No lugar de cozinha, o ministro Guedes já anunciou que vai ser reduzido pela metade. Mas isso ainda é uma promessa, nada confirmado, né? Mas a gente fica contente com isso. E o governador Wellington Dias, que está no quarto mandato. O que ele vai fazer diferente? O que as pessoas acham deste início, deste quarto mandato? Algumas metas ele está cumprindo, né? Outras ele ainda está a desejar, mas esperamos aí ver o que pode acontecer. Não vai fazer diferente, né? Porque já é o quarto mandato. Até agora não fez nada positivo no governo dele. Péssimo governo, porque, por exemplo, eu sou aluna da UESP e nós estamos sem aula. Isso vai comprometer muito o nosso semestre. A gente espera, né? Porque a esperança é a última que morre, mas, pelo visto, ele está continuando da mesma forma. Ele vai fazer diferente. Eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer sobre o governador Wellington Dias. Alunos e professores da Universidade Estadual do Piauí realizaram ontem um protesto. Dessa vez na Assembleia Legislativa. O objetivo foi tentar chegar a um acordo que põe a fim a greve que já dura 25 dias. Alunos de Teresina e do interior do Estado e professores se reuniram na LEP. O destino da caminhada era o Palácio de Karnak. A greve da instituição chega ao seu 24º dia sem avanços nas negociações. Os professores buscam um acordo concreto, por escrito, e não apenas promessas. Ocorreram algumas conversas, mas não houve uma formalização. E a gente espera também poder avançar um pouco nas pautas. Porque a situação da UESP é crítica, tanto a parte estrutural, como também a questão de condições de trabalho para o professor e condições de estudo para os estudantes. Professores pedem cumprimento de progressão salarial, chamamento de classificados em concurso, reposição salarial da inflação, autonomia financeira e recursos de custeio. Além de uma forma geral, por melhor estrutura física. A aluna da UESP de Piripiri, que é um município a 165 quilômetros de Teresina, esta aluna revela que faltam até cadeiras. Esta já é a terceira greve que ela participa pedindo as mesmas coisas. Começa pelas cadeiras, que danifica a roupa dos estudantes, machucam, muitos alunos já se machucaram, né? Então, o que está acabando é o bebedouro, inclusive tem um vídeo rolando na internet dos ratos no bebedouro, os ratos nas salas de aula, são teto caindo, a instalação elétrica da universidade está crítica, os laboratórios não estão funcionando devidamente porque a queda de energia danifica os aparelhos, né? Já este universitário percorreu mais de 500 quilômetros de São Raimundo Nonato à Teresina, para lutar por seus direitos por educação de qualidade. O que me dá força para estar aqui nada mais é do que a luta pelo nosso campus, pela nossa universidade, que a gente sabe que a UESP está passando por um momento difícil atualmente e a educação vem sendo colocada como segunda opção. E aí vendo essa problemática e pensando pelo viés da educação, desse sucateamento que a gente vem sofrendo, é o que me leva a estar aqui mobilizando a galera para mostrar que a gente está unido, que a gente não vai calar a nossa voz porque a gente está aqui para lutar até o final, até onde é para a gente ir. A próxima tentativa de conciliação entre professores grevistas da Universidade Estadual do Piauí e o governo do estado se dará na próxima sexta-feira, dia 12 de abril, a partir das 9 horas da manhã, no Tribunal de Justiça. Desta vez, a audiência será com o desembargador Ricardo Gentil. Em nota, a Universidade Estadual do Piauí reconhece que os campos de Piripiri e São Raimundo Nonato precisam de reformas e manutenção na sua estrutura física. Informou ainda que foi formada uma comissão que está fazendo o levantamento das demandas mais urgentes para que os reparos sejam providenciados. Em relação à denúncia de um rato que foi encontrado no bebedouro do campus de Piripiri, a direção da Universidade explica e esclarece que esse foi um caso atípico detectado no prédio. Quanto à implantação da progressão salarial aos professores, a UESP esclarece que a pauta já foi discutida entre o governo do estado, a administração da instituição e também os grevistas, e que o governo se comprometeu em fazer a implantação. E a Justiça decidiu antecipar a audiência de instrução e julgamento do soldado da Polícia Militar do Maranhão, que foi acusado de ter assassinado a tiros o cabo da Polícia Militar do Piauí, Samuel Borges, no dia 1º de fevereiro. Zan Viana traz mais detalhes para a gente. A audiência de instrução e julgamento do soldado da Polícia Militar do Maranhão, Francisco Ribeiro dos Santos Filho, estava marcada para acontecer no dia 18 de junho, mas foi antecipada para o dia 27 de maio. A decisão é do juiz da primeira vara do Tribunal do Júri, Antônio Noleto. A alegação do magistrado é que o acusado se encontra preso. Francisco Ribeiro dos Santos Filho é denunciado como autor dos tiros que matou o cabo da Polícia Militar, Samuel Borges, em fevereiro de 2019. O caso teve grande repercussão. Na fase de audiência de instrução, são ouvidas as testemunhas de acusação, de defesa, são feitos esclarecimentos de peritos, acariações, o acusado é interrogado, só depois encaminhado para julgamento no Tribunal do Júri. E agora vamos para um breve intervalo comercial e na volta, oito dias da tragédia no Parque Rodoviário, em Teresina. E ainda, ex-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, visita a redação do sistema o dia de comunicação. Não saia daí que o Bom Dia News volta já. Legenda Adriana Zanotto